Boa noite senhoras e senhores. Havendo número legal, iniciamos sob a proteção de Deus a nona sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto a discussão à ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador João Fiamuncini para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Perdão. Respondeu Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, 6. Obrigada vereador João. Convido, solicita o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 13 de março de 2015. Mensagens recebidas do executivo. Número 17, encaminha projeto de lei complementar nº 1, 2015, que altera dispositivos da lei complementar municipal nº 35, 2003 e alterações que dispõem sobre o imposto sobre serviços de qualquer natureza e da outras providências. Mensagem número 18, encaminha projeto de lei complementar nº 2, 2015, que altera dispositivos da lei complementar municipal nº 102, 2010, de 12 de novembro de 2010, que trata da contratação temporária de excepcional interesse público. Mensagem número 19, encaminha projeto de lei nº 19, 2015, que institui o programa de regularização de débitos do Fundo Rotativo Habitacional do município de Jaraguá do Sul, FROAB, denominado Reguladeb e da outras providências. ofícios enviados nº 12, 2015, para Dieter e Janssen, encaminha indicações. Matéria do Legislativo, projetos de lei ordinária nº 20, 21, 22, 23 e 24 de 2015, de autoria do vereador Adhemar Vraswinter, denomina via pública. Indicações do vereador Arlindo Rincos, nº 60, 2015, viabilizar estudos no sentido de criar o selo amigo do deficiente. Do vereador Jair Pedri, nº 59, 2015, providenciar o patrulhamento e macadamização da servidão José Arlindo Pereira de Jesus, Natifa Monos. Indicação número 65, 2015, providenciar a roçagem e limpeza do terreno de propriedade do município, localizado na rua Padre Donato Vimes, entre os números 186 e 228, no bairro Ilha da Figueira. Nº 66, 2015, providenciar o asfaltamento na parte restante de aproximadamente 10 metros da rua Giardini Luiz Lenzi, com a BR-280. Do vereador Josimar Santos de Lima, nº 61, 2015, realizar limpeza nos canteiros centrais da rua Afonso Benjamin Barbi, bairro Tifa Martins. Do vereador José Osório de Ávila, nº 63, 2015, viabilizar estudos para implantar uma faixa de pedestres elevada na rua Arthur Henshel, nº 117, em frente à escola Roland Haraldorbusch, bairro Barra do Rio Mólia. Indicação número 64, 2015, viabilizar estudos no sentido de instalar placa de sinalização vertical R1, parada obrigatória, e um espelho na esquina da rua Osvaldo Maba, com a rua João Sami Tavares, bairro Barra do Rio Mólia. Da vereadora Natália Lúcia Petri, nº 67, 2015, providenciar a pavimentação asfáltica da rua Alberto Bortolini, localizada no bairro São Luís. Do vereador Pedro Anacleto Garcia, nº 62, 2015, realizar os trabalhos de melhorias, tais como o serviço de roçagem das laterais da via e limpeza da tubulação e bocas de lobo na rua Vitória, Matê de Bertoldi, bairro Estrada Nova. Requerimento do vereador Pedro Anacleto Garcia, nº 9, 2015, requer que seja convidado para participar de sessão plenária o senhor Leucário Neves Silva, diretor-presidente da Fundação Jaraguense de Meio Ambiente, a fim de explanar sobre a causa da morte dos peixes no rio Serro e rio Jaraguá e sobre as atividades da entidade o qual representa. Moção da vereadora Natália Lúcia Petri, nº 1, 2015. Considerando que o Decreto nº 5.626, 2005, prevê em seu artigo 14, as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e modalidades de educação, desde a educação infantil até a superior. Considerando que o censo 2010 IBGE apontou para um número considerável de surdos e deficientes auditivos, a saber total deficiência auditiva 9.722.163, não consegue de modo algum 347.481, grande dificuldade 1.799.885 e alguma dificuldade 7.574.797. Considerando que as pessoas com grande dificuldade em ouvir, somada às pessoas que não conseguem ouvir de modo algum, compõem um universo de mais de 2 milhões de brasileiros, que dependem da língua brasileira de sinais para se comunicar, considerando que a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais apresentam estruturas gramaticais diferentes, dificultando a interpretação de textos em português ou necessitando de um tradutor-intérprete de libras para que o surdo entenda um texto. Considerando que o número de surdos ou deficientes auditivos, deficiência severa, aprovados no Enem, apresentou números insignificantes e que isso se atribui à falta de entendimento das questões, considerando que os intérpretes presentes durante as provas são impedidos de fazer a interpretação de textos das questões apresentadas ou a sua tradução do português para libras, limitando-se a interpretar as orientações dos fiscais de prova e ou intermediar qualquer diálogo entre o aluno e os fiscais, considerando que o atual quadro, acima apresentado, representa um cerceamento aos direitos fundamentais desta parcela da população, garantidos no artigo 5º de nossa Carta Magna, a Câmara de Vereadores de Aragua do Sul, atendendo solicitação dos vereadores subscritos, apela para que seja encaminhado um projeto de lei no sentido de exigir que sejam distribuídas provas traduzidas ou que os intérpretes sejam orientados a refazerem as perguntas constantes das referidas provas na língua brasileira de sinais. O referido projeto deverá também contemplar a presença de intérpretes de libras na correção das provas destes alunos, traduzindo textos que sejam escritos com a estrutura gramatical da língua brasileira de sinais para o português, para que o aluno surdo ou com deficiência severa não seja prejudicado com perda de pontos pela falta de conhecimento dessas diferenças estruturais entre português e libras por parte das pessoas envolvidas na correção das provas. Assim, requer-se que depois de cumpridas as formalidades legais seja votada a presente moção de apelo e que sejam oficiados os excelentíssimos deputados federais para os encaminhamentos necessários. Senhora Presidente, estes são os assuntos da pauta desta sessão. Obrigada, senhor secretário. Agradeço aos munícipes que aqui acompanham esta sessão, à imprensa, aos funcionários, assessores, bem como àqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Pedro Anacleto Garcia Senhora Presidente, senhores vereadores, Senhora Presidente, eu peço para colocar em votação a sessão de hoje, o requerimento número 9 de 2015. Já para comunicar aos senhores vereadores, esse requerimento é convidando o senhor Leucário Neves da Silva, que é o diretor-presidente da Fundação do Meio Ambiente, a FUJAMA, é para falar sobre a mortalidade de peixes, conforme eu expliquei na sessão anterior, já que o senhor Leucário tem uma boa formação, vem acompanhando todos os trabalhos, inclusive vai falar também sobre a mortalidade de peixes de 2013 e agora de poucos dias atrás. Então, por isso, eu peço para colocar em votação na sessão de hoje. Eu defiro o vosso pedido, nobre vereador. Segundo, só para lembrar que sobre o nosso grupo de escoteiro Jacuritaba, que ele completou 46 anos no final de semana. Em 1969, foi fundado o grupo escoteiro Jacuritaba, de Jaraguá do Sul, com sede na rua Joaquim Francisco de Paula, e completou 46 anos no domingo, dia 1º de março. Esse grupo é um dos maiores, com mais integrantes e mais ativo de Santa Catarina. Sendo detentor de distintivo padrão ouro em 2013, ganhou o prêmio Azevedo Marques, em razão de seu crescimento contínuo. Esse grupo reunido, bandeiras nos mastros, respeito pelo pavilhão nacional e pela pátria. Portanto, em nome até de todos os companheiros vereadores, se assim todos permitirem, parabenizar o grupo de escoteiro Jacuritaba, pela passagem dos 46 anos neste domingo. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Vereador José Osório de Ávila. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que nós acompanham, imprensa e aquele que nós assiste em suas residências. Eu quero comunicar a essa casa o projeto de luz e água, havendo cinco emendas ali, que nós estamos analisando hoje, e nós vamos fazer uma extra, quinta-feira, às 17 horas, para nós colocar aquele projeto em votação. Então, eu quero comunicar a casa esse projeto. Obrigado. Vereador Presidente da Comissão de Legislação, nós estamos realmente aguardando esse encaminhamento para que possamos efetivamente votar, uma vez que há muitas cobranças aí dos interessados, que esse projeto seja definitivamente votado. Então, nós agradecemos o empenho da Comissão e queremos colocá-lo em votação na próxima sessão. É isso, né? É isso aí, Presidente. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Presidente da Comissão. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Arlindo Rincos. Sr. Presidente, vereadores, aos municípios, muito boa noite. Sr. Presidente, só falar um pouquinho sobre a AVEV. Na sexta-feira passada, estivemos na cidade de Barra Velha, onde a gente discutiu diversos assuntos. E ficou a minha incumbência convidar aos vereadores e também aos presentes partidos que possam promover um debate entre os partidos para ver os futuros candidatos que irão concorrer no pleito no ano que vem, onde a AVEV está promovendo um curso para esses novos candidatos que irão concorrer no pleito no ano que vem. Então, a AVEV está buscando essas inscrições. Fique, então, a todos os partidos, presidentes dos partidos, que queiram escrever alguns candidatos nesse curso, aonde que dá uma capacitação para esses novos candidatos a vereadores, possam ter um curso para se qualificar um pouco mais. Então, a AVEV deixa abertas as inscrições. Pode ser feito diretamente na AVEV ou pode ser aqui nessa casa com este vereador. Muito obrigado. Continua aberta a hora do dia. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em discussão e votação o requerimento número 9 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 9 de 2015. Convida para participar de sessão o senhor Leucádio Neves Silva, vereador Pedro Anacleto Garcia. Está em discussão o requerimento. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada do por aprovado o requerimento por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes indicações. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Indicação número 41 de 2015, semáforos contemporizadores, vereador José Osório de Ávila. Indicação número 42 de 2015, faixa de pedestres, vereador José Osório de Ávila. Indicação número 52 de 2015, serviço de roçagem, Jocimar dos Santos de Lima. Indicação número 53 de 2015, área de lazer, Jocimar dos Santos de Lima. Indicação número 54 de 2015, faixa de pedestres, vereador Jair Pedri. Indicação número 57 de 2015, boca de lobo, vereador Jair Pedri. Indicação número 58 de 2015, melhoria em via pública, vereador Arlindo Rincos. Questão em discussão, as indicações. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada, dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Convido para fazer parte da mesa diretora a senhora Edna Bittencourt, irmã da Fraternidade Mariana do Coração de Jesus, que irá explanar sobre o processo de beatificação do padre Aloysio, por requerimento do vereador Arlindo Rincos. Obrigada, irmã Edna, pela presença. Irmã Edna, a senhora fica à vontade para falar daqui da mesa, ou se a senhora preferir usar a tribuna também, fique à vontade. Obrigada, melhor aqui mesmo. Então, tá bem, fique à vontade. Boa noite. Agradeço o convite do vereador Arlindo Rincos, que esteve presente lá com o senhor prefeito também, Nereu Ramos, em vista do encerramento da primeira fase da beatificação do padre Aloysio. Eu, na verdade, acabei de chegar de viagem, por isso estou um pouquinho rouca, fui com bastante dificuldade, mas cheguei no horário. Estou aqui para falar um pouquinho sobre esse encerramento do processo de beatificação do padre Aloysio, que vai ser encerrado a primeira fase, agora no dia 17 de março de 2015. Às 19 horas é o ato oficial do encerramento e às 20 horas é a missa de ação de graças. Creio que todos vocês aqui de Jaraguá acompanham, de alguma forma, esse processo de beatificação do padre Aloysio. O padre Aloysio faleceu em 2006 e foi sepultado lá em frente à gruta em Nereu Ramos. E o padre Aloysio, em vida, já tinha a fama de santidade. Por isso, que depois que ele faleceu e é previsto pelo Vaticano, cinco anos para abrir um processo de beatificação. E o pedido foi encaminhado para Roma, não levou um ano que já foi realmente aprovado esse pedido. E veio o pessoal de Roma aqui para fazer essa abertura, que foi no dia 17 de maio de 2013, na Catedral em Joinville. E essa fase faz parte de toda a pesquisa sobre a vida do padre Aloysio, seja civil, seja religiosa. Também faz parte de pessoas serem entrevistadas, foram entrevistadas 35 pessoas, desde bispo, cardeais, padres, familiares, amigos, pessoas da comunidade que foram entrevistadas sobre a vida do padre Aloysio. Também, como foram lidos todos os escritos que ele tinha feito, seja escrito ou falado sobre algum assunto, então também foi feito um análise sobre isso. Então é esse documento que, nesse momento, está sendo enviado para Roma. Está vindo dois padres e o postulador, que é o Paulo Vilota, de Roma, que vão estar aqui a partir do dia 10 até o dia 17, onde, então, oficialmente, essa documentação é analisada, aprovada por eles, lacrada, nesse dia 17, justamente às 19 horas, onde eu gostaria de convidar a presença de vocês. E, no dia 18, já encaminhado para Roma. É um fato importante para Jaraguá do Sul. Posso dizer para vocês que é algo que realmente é bom, talvez vai surpreender Jaraguá e já está surpreendendo com essa causa da beatificação do padre Aloysio, onde vai envolver tanto a sociedade civil quanto religiosa. Então, nesse sentido, essa é a primeira fase do processo. A segunda fase seria a beatificação, que seria a comprovação do milagre. Temos muitas graças, mais de 100, no túmulo do padre, mas, para comprovar um milagre, a medicina precisa dizer que ela... Não precisa dizer que é milagre, mas a medicina pode dizer que aquele fato ela não explica, seja de cura ou outro fato. Temos uns três casos já bem prováveis, que, inclusive, já vai ser encaminhado para Roma. Então, nesse sentido, eu agradeço a presença, já, das autoridades, junto à comunidade de Nereo Ramos, junto ao processo de beatificação, toda essa movimentação que já está acontecendo. E, realmente, convido a presença de vocês para esse dia 17, no ato de encerramento. Vai coincidir que é uma terça-feira, que vocês têm reunião aqui também. Então, às 19 horas, é no Salão da Igreja, o ato solenemente, um ato de encerramento. E, depois, a Santa Missa, e também vamos ter, no túmulo, um momento solene. Agradeço essa oportunidade e que o Padre Aloysio abençoe vocês, os trabalhos de vocês, e que é muito importante essa nossa união entre a parte civil e religiosa. E Jaraguá está sendo privilegiado. Para quem conhece a Santa Paulina, Nova Trento, o que aconteceu, então, posso dizer que Jaraguá está sendo privilegiado pela presença do Padre Aloysio. Só para lembrar que ele viveu aqui 43 anos. 20 anos na Barra do Rio Serro, 23 anos em Nereu Ramos, e ainda 9 anos em Corupá. Então, toda a realidade de vida do Padre está nessa região. Agradeço a todos, que já estão nos ajudando. E a gente gostaria de contar com a presença de vocês, no dia 17 de março, às 19 horas, para o ato de encerramento. Muito obrigada. Obrigada, irmã Edna. Eu abro a perguntas para os senhores vereadores, que tenham interesse de fazer algum questionamento ou alguma colocação. Inicio pelo vereador Arlindo, que é o propositor da vinda da irmã Edna aqui nesta casa. Muito boa noite, irmã Edna. Boa noite. Eu agradeço pela sua participação, trazendo aqui esse esclarecimento tão importante. Eu vejo esse ato que vai ocorrer no dia 17 ali, de suma importância. Eu vejo que, com toda certeza, o ato da beatificação do Padre Luísio vai ser, mais cedo ou mais tarde, vai ser feito, eu vejo assim, conhecendo ele em vida. E digo, é uma pessoa extremamente meiga, é uma pessoa sempre do povo, ouvindo, uma pessoa carismática. Então, eu vejo assim, semanalmente, vou lá e rezo para ele também, pedindo para ele sempre que nos dê a sabedoria para a gente tomar as decisões corretas aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu agradeço a sua presença. Eu sei que a senhora estava em Brusque agora, no período da tarde, da manhã, e a senhora veio aqui fazer esse convite para o dia 17. Eu até pediria, como nós temos a sessão, presidente, se a senhora permitir, que a sessão, se pudesse, nesse dia, ser antecipada, ou ser mais curta, vamos dizer assim, se possível, para que a gente possa marcar presença nesse ato, que vai ser de suma importância para Jaraguá do Sul. Então, eu faço pedido, a senhora analisa depois, se tem essa possibilidade, nesse dia 17, a nossa sessão ser antecipada devida esse ato. Nesse evento, se espera, sim, uma quantidade bastante grande de pessoas. E eu gostaria de fazer presente também, por ser morador do bairro, e ser um idealizador do projeto da revitalização daquele bairro. Então, eu peço... Vereador Arlindo, nós vamos analisar juntamente com os demais membros da mesa diretora, e a mesa vai tomar essa decisão. Agradeço, agradeço. Só gostaria de dizer que, na verdade, a abertura foi em Joinville, e a gente fez o pedido para o bispo para ser em Nereu, justamente para ser conhecido o local onde morou e faleceu o servo de Deus. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Os cumprimentos para a irmã. A gente tem amizade já há bastante tempo, né? Também, como eu já coloquei até algumas vezes, durante 15 anos eu era responsável pela liturgia em Nereu, e durante 7, 8 anos foi com o Padre Aloysio, né? E, além disso, a gente tinha muita ligação durante uns 10 anos, mais ou menos, todo final de semana levava o jornal, o Padre Aloysio, para os senhores vereadores saberem. Ele sempre estava muito bem informado, né? Queria saber de tudo. Todo final de semana levava um jornal de circulação estadual para ele, todo domingo de manhã cedo estava lá o jornal para ele ler. E aí ele chamava a gente para entrar e queria pedir todas as informações. A gente sempre esteve, assim, muito ligado lá. E eu queria só perguntar para a irmã, hoje foi feita a criação de um fundo, né? Para auxiliar nesse projeto todo. Como é que está sendo trabalhado em cima disso também? Na verdade, foi fundado o Instituto Padre Aloysio, né? Onde é todo o benefício, é para a causa da beatificação, porque vocês têm, é de conhecimento de vocês, que tudo tem custo, né? E bem caro, vocês podem imaginar, eles vindo de Roma. E o momento que esses documentos entram em Roma, então entra no Vaticano, o gasto também se torna maior, né? Então existe o Instituto, onde tem sócios, contribuintes. Também tem aqueles que fazem a doação, né? Que não são sócios todo mês, mas que contribuem. E tem aqueles que são os benfeitores, que a gente agradece. Então, ok. Agradecemos a presença da senhora, irmã Edna Bittencourt. E a convidamos para continuar conosco. A sessão está quase encerrando, mas a senhora também fique à vontade para seguir, se a senhora sim ou desejar. Está aberta a palavra livre, vereador Jair Pedri. Obrigado, senhora presidente. Eu quero inicialmente saudar a nossa presidente, saudar os vereadores, os munícipes, a imprensa, saudar também a irmã Edna. E dizer para a irmã Edna que muitas vezes nós cometemos, nesta casa, alguns pecados. Nós cometemos alguns pecados e eu vou explicar o porquê. De nós só lembrarmos do padre Aloysio, de santos, de padres em votações como as que nós tivemos semana passada na hora do comércio. Fora disso, parece que a vida está muito boa e não lembramos da parte espiritual. Eu quero também, senhora presidente, pedir que gentilmente, reconhecendo a minha deficiência, que a senhora estude a possibilidade de, quem sabe, os vereadores terem em cada mesa uma pequena telinha para facilitar no momento da votação, porque eu reconheço que meus olhos já estão com dificuldade em enxergar a tela. Então, se a senhora puder, quem sabe, analisar isso e fazer com que cada vereador, até para que não se confunda na hora do voto, como aconteceu algumas vezes nesta casa. Quero também aproveitar, aproveitar também o momento e pedir ao senhor líder de governo que nos traga, gentilmente, atendendo, como sempre faz, informações referentes ao PEC, Programa, Projeto, Esporte e Cidadania, acho que é Projeto, Programa, Esporte e Cidadania, um programa que iniciou-se na gestão do ex-prefeito Moacir Bertoldi, que foi interrompido na gestão passada e que foi retomado pela atual administração. Um projeto que devemos reconhecer, importante para as nossas crianças, um projeto saudável, que despreocupa os pais, porque sabem que estão na prática do esporte. E eu acho que nada mais justo de nós termos informações de números, daquilo que aconteceu no ano passado e daquilo que vai acontecer em 2015, saber dos projetos em relação ao PEC e de nossas crianças. Eu peço também, não tenho por hábito, de rapidamente o assessor Zapela, coloque um pequeno vídeo que foi feito na tarde de ontem. Eu gostaria que vocês se atentassem a esse vídeo, feito na Rinaldo Bogo, na rua que retorna para o centro, bairro centro. Isso é uma calçada. A calçada continua. A calçada continua. E volta. Aí parece que alguém passou veneno. Parece que alguém passou veneno. Senão estaria na mesma altura. Tem outras fotos. Eu destaco, nesse momento, a dificuldade que a Secretaria de Obras, e eu vinha falando com o vereador Vinta agora há pouco, inclusive, da falta de recurso. Não sei se é essa a palavra. Não sei se é falta de recurso. Mas a cor cinzenta, a cor escura que a nossa cidade está tendo nesse ano. Uma cidade apagada, uma cidade sem graça, uma cidade escurecida. Sabemos das dificuldades de calçadas, sabemos das dificuldades de lotes baldios. Mas nós também devemos ter a ciência de que o poder público falha, falha muito. E nós devemos contribuir e procurar saber aonde está a falha. Quando eu vi esse vídeo, eu me lembrei de antigamente, do meu saudoso pai, quando ainda as estradas eram de chão, os postes de madeira, e me fez voltar ao passado. Parece que estamos voltando à época das carroças. Desculpe o trocadilho. Desculpe o trocadilho. Parece que estamos voltando à época das carroças, porque, de fato, parece que estamos voltando ao passado. Precisamos urgentemente trazer alternativas. E eu vou ser muito objetivo no meu pronunciamento, para que não deixe nenhum tipo de dúvida naquilo que eu estou dizendo. Se falta dinheiro, vamos viabilizar recursos para que a cidade seja limpa, efetivamente. Se o secretário não está dando conta do recado, que substitua, que troque-o, e procure alguém que consiga fazer com que as nossas ruas sejam, pelo menos, transitáveis. Algo tem que ser feito. Então, eu deixo essa reflexão, senhora presidente, senhores vereadores. O senhor quer falar, vereador Jair, se você pedir uma parte? Quero, vereador Jair. Obrigado pela parte. Se eu não me engano, dias atrás, foi perguntado ao secretário referente, né? Sabemos que ali é a continuação da Via Verde também, né? Quem sabe já é para ser a Via Toda Verde, então, quem sabe, pensamos que tem um pensamento positivo em dar continuidade à Via Verde. Mas, a resposta do secretário foi que não foi feito convênio com o presídio. Quem faz a roçagem de Jaraguá do Sul são os presidiários. Muitos, muitas pessoas que roçam Jaraguá do Sul são detentos que, através de um convênio com a prefeitura, acabam usando o seu horário de trabalho como benefício e abater em dias, né? Que, para eles, é bom. Infelizmente, esse convênio não foi renovado. Mas vamos ficar em Jaraguá do Sul, dependendo de detentos, para fazer com que a cidade fique limpa, faço essa pergunta. Esse programa, vereador, dos detentos, ele é um programa muito bacana. Ele é interessante, ele contribui, faz com que as pessoas que estão ali pagando por aquilo que fizeram sejam reintegradas de forma gradativa à sociedade, diminuindo a sua pena. É importante. Só que nós não podemos ficar escorados nisso, vereador. Nós não podemos ficar dependendo desse projeto. É importante? É importante. Mas eu acho que o município, com a grandeza do nosso, ele tem que saber andar com as suas pernas. E Jaraguá, falei aqui dias atrás, não caminha bem. Tivemos um senhor de 72 anos aqui, implorando para os vereadores uma ultrassonografia. Ninguém tocou no assunto. Vamos ser muito justos. Obras, nós temos esse tipo de situação, que é escandalosa para a nossa cidade. Escandalosa. Nós temos creches, faltando o número de vagas para as crianças. Então eu deixo aqui novamente uma reflexão. Não sou médico, não sou médico, não tenho essa formação e também não sou bom em conselhos. Mas se eu pudesse recomendar alguma coisa para a atual administração, eu iria recomendar morfina. Porque me parece que a fase terminal se aproxima. A fase terminal se aproxima. Obrigado, senhora presidente. Vereador Jeperson de Oliveira. Presidente, eu recuo da minha palavra. Ok, vereador. Vereador Arlindo Rincos. Senhora presidente, vereadores, a imprensa, muito boa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre a rotatória da BR-1980. Depois de tanta luta, de tanta persistência, hoje eu digo que está na fase final, aquela rotatória tão desejada para aquela comunidade de Nereu Ramos e braço ao Ribeirão Cavalo. Depois de uma luta incensante, já por cinco anos lutando, fazendo o fechamento daquela BR, indo à promotoria federal no ano passado, diversas manifestações e depois de diversos acidentes e mortes ocorridos ali. Mas antes de fazer o fechamento total daquela via para fazer o contorno agora, só na semana passada nós tivemos três acidentes. Três acidentes, inclusive uma viatura da polícia militar estava envolvida num acidente, mas com tudo isso, na manhã de ontem eu estive naquela rotatória novamente e foi dado a fase, começar a fase final de fechamento daquela conclusão daquela rotatória. Então, tão esperada, depois de tanta luta, de tanta reivindicação, eu vejo que realmente nós chegamos com uma vitória, uma vitória. Ali tem algumas fotos, por exemplo, eu estive lá acompanhando, quando eles colocaram as primeiras cargas de barro fechando e fazendo o contorno. Só que existe ali uma preocupação muito grande da minha parte. Mesmo com a rotatória, na semana passada, eu estive ali, um carro entrou contra a mão. Contra mão. Infelizmente, a irresponsabilidade pode ocasionar alguns acidentes aí. O que nós devemos pedir, com uma certa urgência, conversando com os responsáveis pelas conclusões daquela obra ali, é a iluminação que realmente está ainda numa fase mais tardia, mas está sendo concluída ao longo do processo. Então, eu digo, depois de cinco anos de luta, nós conseguimos fazer essa rotatória. Mas não me dou como satisfeito, porque no ano passado, quando eu estive no DENIT, nós pedimos três situações. Primeiro, a roçagem, que tomava conta daquela BR também, vereador Jair, aonde que eu coloquei que eu gostaria que fosse concluída essa rotatória, porque cinco anos de luta, ouvindo promessas, projeto pronto, o dinheiro ali, fizeram o início da obra, abandonaram a obra. Tivemos, em 2013, no final de 2013, uma reunião em Curupá com todos os prefeitos da região e a promessa do ex-superintendente que a rotatória começaria naquele ano. E passou aquele ano, começou outro e nada feito. Outra reivindicação feita por mim, naquele momento, foi o acostamento da BR-280 do posto Marcola até Curupá. Naquela reunião, o Vizlar Preto, quando me recebeu no ano passado, ele disse que não teria o dinheiro para esta obra, porque estavam revisando o tal do Crema 2. Aí, eu conversando com ele, eu pedi pelo menos do quilômetro 65 ao 75, que contempla do posto Marcola até próximo ao crematório. E naquele momento, ele disse que eles iam verificar essa possibilidade, iam fazer um remanejamento naquela situação ali e para tentar fazer. E no mês de março, que se inicia nesta semana, foi o tempo que ele pediu para mim para que ele pudesse ver e fazer as adequações. Chegamos em março. Se não for iniciado isso daí, vamos trabalhar, vamos lutar para que realmente essa BR tenha um acostamento. Há 40 anos, aproximadamente, essa BR existe. Infelizmente, só temos o corredor, a pista principal. Nenhuma melhoria foi feita ao longo desse tempo. Aí, quando eu ouço um ex-vereador dizer que falta representatividade, eu digo, acho que não é por aí. Faltava. Porque nós estamos lutando e as coisas estão acontecendo. Então, é dessa forma que nós vamos fazer. Vou, mais uma vez, se caso não começar essa obra ali, o acostamento, vamos buscar, vamos para Benite e Florianópolis, vamos conversar com o Vizlar, vamos conversar com os deputados aí e vamos ver se nós conseguimos essas melhorias tão esperadas por toda a comunidade aqui. Então, eu agradeço. Então, isso já é uma conquista nessa legislatura, deste vereador que a gente lutou há cinco anos, juntamente com as associações de moradores. de braço, Ribeirão Caval. Muito obrigado. Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, vou continuar um pouco o pronunciamento do vereador Alindo, que eu ia também comentar alguma coisa sobre a rotatória, e está dizendo para o vereador Alindo que não adianta só estar entrando lá no Ministério Público, tem que ir lá insistir e fazer as coisas acontecerem. Ainda hoje, nós estávamos lá, que estão trocando agora a fiação dos telefones, novamente. Tivemos direto brigando lá com o Denite, em Joinville, contando para os senhores como está agora. Hoje foi feito o meio fio em volta da rótula do meio, termina agora de tardinha aquele meio fio. Conversamos na semana passada e a Prefeitura autorizou a empresa Serrana, já falamos com o Diego, para ir lá por iluminação pública, são seis postes, cinco postes, um na pista central, um no canteiro inicial, outro no canteiro que vai acurupar, um no canteiro que sai de Nereu, e outro poste no canteiro que vai para o braço de Brão Cavalo. Para ela estar toda iluminada. Mas, para isso, tanto eu como a minha assessora, inclusive entramos já em contato até com o engenheiro Isauro, do Denite de Mafra, para que também, a partir de amanhã, já estejam lá pintando, que não adianta a gente falar aqui, ir lá fotografar, estar lá junto, olha, eu estou vendo, que não adianta, tem que ir lá e cobrar o vereador. Aí já entramos em contato com o Denite de Mafra, para que amanhã o pessoal já esteja pintando também a notatória. Depois alguém vai lá bater uma foto e ainda diz, olha, eu mandei pintar. Não. Já estamos indo agora no Denite de Mafra e pedindo para o engenheiro lá, para que pinte também, para que fique bem. E hoje eu perguntei para o pessoal da InfraSul, pode pintar já amanhã, está seco? Não, do jeito que estamos fazendo, ele já está seco, pode pintar. Porque realmente o vereador Alindo falou muito bem, nesse final de semana foram três acidentes. E um deles quebrou dois postes, inclusive. Imprudência, na maioria dos casos. Mas, então, iluminação pública, ok. Estivemos negociando, hoje eu fui lá ver, e a calçada que nós negociamos com a família Bressani, vi que não ficou muito boa pedir para o Denite refazer, para que não fique nada lá devendo também na notatória. Hoje, também, eu conversando com o pessoal da InfraSul, e também com o Graneiro, que tem a empresa encostadinha da rotatória, ele pediu para que colocasse meio fio, para que aquela água que sai do barranco, não pega aquela grama que ele tem do lado, também a InfraSul está colocando meio fio, ou seja, que não fique nada, ninguém devendo para ninguém. Calçada que foi prometida para a família Bressani, que, inclusive, eles me chamaram, a família Bressani me chamou, sete e meia da mãe, que ela disseram assim, eu quero olhar nos seus olhos, em você eu confio, e outra pessoa do Denite, não, mas eu confio em você, eu disse, não, eu assumo. E foi um trabalho que eu assumi, realmente a calçada foi feita, e eu mandei ele fazer um pouco, o vereador José Osório, porque não estava bem feito mesmo. Estão fazendo. Nem o fio, foi feito em tudo, nem a calha, lá também, eu fui lá pedir hoje de tarde, estão fazendo. E também, até para verificar, e também para todos os vereadores, o vereador Arlindo, a gente, às vezes, se decepciona muito com as autoridades, vereador, realmente. Quando o senhor falou em viscilar e tal, quando eu tinha já pronto também, prometido pelo seu Bessa, para fazer os melhoramentos de Nereu Corupá, agora, numa audiência que eu tive, inclusive, com a Ujan, ele me disse, Pedro, tem que vir lá com a Prefeitura, se consegue, inclusive, já estou vendo, fazer os acostamentos, porque não temos dinheiro. E depois, você marca uma audiência com o Isauro, do DENIT de Mafra, porque o DENIT de Mafra é o responsável pelo CREMA 2, que é melhorias. Marcamos, já com o DENIT de Mafra, na semana que vem, ou essa semana, todos os senhores vão estar convidados, o senhor Isauro vem a Jaraguá do Sul, que é o engenheiro do DENIT de Mafra, ele vem falar sobre o projeto do CREMA 2, que é melhorias nessa região, e assim tem que cobrar, se não, realmente, o vereador tem razão, eles prometem, e a gente, como também a gente tem experiência, eu vou buscando o caminho, como disse um dia, o ex-prefeito, ele não passa, o Pedro presta um carrapato, ele vai lá, vai lá, vai lá, e aí consegue, tem que fazer assim, porque a gente, às vezes, se decepciona com as autoridades, vereador. E eu estive com o vicilar preto também, foi prometido, e olha, se você não está aí junto, as coisas não acontecem. Então, o senhor foi falando, falou muito bem, é isso que o senhor falou mesmo, é um trabalho do senhor vereador, trabalho de vereadores anteriores também, é uma reivindicação das associações de moradores, o conjunto todo de forças, as obras acontecem. Não é a rotatória lá, não é uma obra do Pedro Garcia, embora eu estava em outros mandatos, já era eu indicando, a minha obra é de todos, o conjunto de todas as coisas acontecem. E quanto mais pressão, as obras acontecem. Vereador Finta. Não, meu vereador, eu gostaria de saber, quem é o padrinho do trevo nessas alturas, então? Acabei de dizer, vereador, quando uma obra acontece na cidade, eu sempre digo, não é do Pedro, acabei de dizer a sua resposta antes, antes de o senhor perguntar, que não é do Pedro, do Paulo, nunca subir aqui nessa tribuna, dizer que, que o Pedro Garcia é padrinho de alguma obra, vereador. Agora, já falei, o esforço de todos, esforço da associação de moradores de Mereu, do Estrada Nova, do Brás de Lebrão Cavalo, do vereador Alindo, dos vereadores que estavam em legislatura anterior, que eu não estava, o Zé, a vereadora na legislatura anterior, lembra? Então, então, assim, o conjunto de todos, as obras acontecem, e se não fosse assim, nós, às vezes, estaríamos lá, o vereador Alindo, ainda esperando para aquela rotatória sair. Parabenizo também o seu trabalho, que é dessa maneira, vereador, mas sempre em conjunto, senão as coisas não acontecem. Então, só para o senhor saber, as melhorias agora estão sendo incluídas no Crema 2, com o Demite de Mafra, e ele vai estar ainda essa semana, aqui em Jaraguá, o engenheiro Isauro, prometeu, inclusive, podem ligar para ele, ele prometeu que vai, vem aqui pegar, esse vereador, como presidente da comissão, nós vamos fazer uma, indicar os trechos mais difíceis, e ele vem numa reunião aqui, com os vereadores e associações de moradores dessa região. Aliás, para o senhor saber, o Isauro está fazendo reunião, conosco em Jaraguá do Sul, está fazendo também reunião com, Câmara de Mafra, de São Bento e de Corupá também, porque o Demite agora de Jaraguá, a Mafra é tocada por eles, todos os trabalhos de melhorias. Então, eu queria colocar isso, só completar, acho que o vereador Alindo falou muito bem, mas eu só queria colocar, vereador, que é um esforço de todos juntos, esforço dos senhores e de todos nós juntos. Obrigado, então. Tem o João também. Antes de encerrarmos, só gostaríamos de fazer um convite aos senhores vereadores e a comunidade que nos acompanhe, e também aos que tiverem interesse em debater sobre o assunto, por solicitação do vereador Alindo Rincos, amanhã, às 18 horas, ou seja, dia 4 de março, neste plenário, vai haver a audiência pública para debater os problemas de entrega de correspondência, ou seja, o assunto são os correios. Portanto, os senhores vereadores estão convidados e também toda a comunidade, imprensa, funcionários. concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco a sessão ordinária para o dia 5 de março, quinta-feira, no horário regimental. A todos, uma boa noite. Obrigado. E aí E aí